Os programas setoriais que o Sebrae São Paulo realiza estão revolucionando os negócios no Vale do Ribeira. Os programas setoriais são programas que trabalham em diversos segmentos aqui dentro do Sebrae São Paulo. E neles a gente trabalha toda a parte de gestão do negócio, a parte financeira, a parte de marketing, gestão de pessoas, a parte de motivação de equipe, planejamento. E a ideia desse programa é entregar então o resultado completo para o empresário, para a empresa, depois desses seis meses de acompanhamento que a gente faz individualmente com essas empresas. São projetos que são estruturados especificamente para esses segmentos, com a ideia de entregar esse resultado completo para essas empresas. E assim, trabalhar é um planejamento, é um acompanhamento continuado. Então o objetivo no final é trazer sucesso e resultado financeiro para essas empresas. As empresas que participam dos programas têm se destacado na região e as mudanças são nas mais diversas áreas de gestão. Para mim foi no geral, entendeu? Desde fluxo de caixa, DRE, de tudo, envolvendo todas as partes do curso, eu achei para mim que foi o completo. Mudei o meu fluxo de caixa, vi onde eu percebi onde eu podia cortar os gastos. Poxa, tem gastos ali que eu não consigo tirar, entendeu? Mas como que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar meu faturamento. Então essas luzes que vão dando, que a gente vai iluminando. Para estar postando, perdi o medo, aprendi a maneira de focar, entendeu? Eu aprendi isso e para mim foi muito bom, porque agora eu estou fazendo aqueles vídeos, eu estou fazendo com naturalidade, eu estou vendo que as pessoas estão curtindo, porque não está nada assim, agora as minhas fotos estão focadas, entendeu? Então isso que melhorou bastante. Eu estou bem, me sentindo bem à vontade para estar postando. Foi muito aprendizagem para a gente, né? Algo que a gente precisava mudar e não enxergava, né? E acabamos enxergando nas brincadeiras, né? Teve até algumas brincadeiras legais aqui que acabamos nos divertindo aqui dentro, né? É um curso que é profissional e ao mesmo tempo a gente vai interagindo com os outros, né? O que mudou é que eu não tinha um cardápio, aí eu consegui montar um cardápio vendedor com preços que satisfaz os meus clientes. Consigo fazer planilhas para poder chegar nos valores corretos e assim ficar todos de acordo com o que é necessário para poder estar satisfazendo a vontade dos clientes. Ah, tem sido muito importante para a gente, né? Que a gente vinha aí sem auxílio de alguém, né? Para nos ajudar e essa parte do pessoal aqui do Sebrae foi muito importante. Tem nos auxiliado muito até esse momento, né? Então estamos numa etapa aí, vamos supor assim, que eu posso te falar no meio do curso aí, né? Mas olha, tem sido muito importante. Muitos pontos da fazenda têm sido muito importantes. Agora ainda tem mais uns pontos ainda na parte de gestão, né? Na parte de estar junto com a gente lá também. Mas esse primeiro começo aqui foi muito ideal, muito legal para a gente, né? Eu estou gostando e acredito que muita gente que não vieram, não estão participando, estão perdendo. A gente espera com o projeto, com o apoio do Sebrae, realmente a melhoria da qualidade do leite, né? Que é a matéria-prima fundamental para a qualidade dos produtos, né? Então essa é a nossa ideia, além do que a gestão dos próprios produtores, né? Eles melhoraram a gestão e com isso aumentar a rentabilidade e ter um ganho maior na produção da matéria-prima, que é o fundamental para a gente. Essa parceria com o Sebrae é fundamental, porque às vezes a iniciativa privada não tem condições de fazer esse trabalho de fomento e tal. E o apoio do Sebrae para organizar, contratar os profissionais e fazer realmente essa parceria é fundamental. Eu convido os empresários, né? Cada um no seu segmento. O apoio do Sebrae é fundamental para a cadeia toda no seu segmento desenvolver. Nós, através de segmentos específicos na área de agro, comércio, indústria, serviços, trabalhamos o mesmo segmento numa trilha de capacitação personalizada para que isso faça com que essa atividade econômica ela seja realmente transformada no município, na região e esses empresários consigam atingir os resultados esperados. Transcrição e Legendas Pedro Negri